Garçom Que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu Que o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes do perfume Ela deita no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Que eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar E essa dama já me pertenceu Que o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes Ciúmes do perfume Que ela deita no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Que eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Obrigado.